Ora, 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 debochei mais uma vez. Hoje, na verdade, eu não vim debochar, eu vim analisar, eu vim investigar, eu vim plantar a sementinha da discórdia no seu coração. Afinal de contas, a relação de Niall fucking Horrid e Hailey fucking Stanfield foi uma relação tóxica, Niall foi tóxico com ela, Niall foi abusivo, Niall atraiu. Isso que a gente vai saber hoje, agora, ou tentar saber, ou explicar saber sobre, agora, no Descarga do Deboche. É importante começar esse vídeo dizendo a vocês que tudo não passa de especulações, né? Coisas assim, coincidências, não disse, me disse, então assim, não é nada concreto, mas é algo que a gente deve pensar, né? Tem muita coincidência aí pra ser só coincidência. Ou a vida é uma grande coincidência de tudo e nada se encaixa. A verdade é que a gente não sabe de tudo e esses são os fatos. Muita gente não sabia, mas o Niall e a Hailey, eles tiveram um affair, um caso, um romance. Isso lá em 2018, algumas pessoas acham até que em 2017, pra 2018, né, tiveram isso aí. A gente tem muitas fotos deles, muitas não, né? Porque eles sempre foram muito reservados. Mas a gente tem várias fotinhas ali, né, de alguns paparazzis que pegaram ele em momentos mais íntimos. E comprovam o quê? O que é a relação. Tiveram alguma coisa ali, teve o vucu-vucu, o chacalaca na buchaca... Chegou o vucu-vucu, o chacalaca na buchaca e teve beijos e teve isso mesmo. Niall Horror não é bevê como muitos acreditavam. As especulações de uma relação tóxica começaram logo no comecinho de 2019, quando a Hailey e o Niall já tinham terminado, né? Há pouco tempo, mas tinham terminado. E a Hailey, ela compartilhou nos stories dela, alguns textos, algumas publicações, que a Julia Michels, Michels, eu não sei falar o nome dela direito, ela compartilhou, né, um desabafo, né? Ela escreveu uns textos sobre um relacionamento com um narcisista, um relacionamento tóxico. E a Julia, ela tinha acabado de terminar a relação lá com o Lau, que ele cantou. Aí a galera especulando, né, sobre a Julia, né, perguntando, nossa, é sobre o Lau. Como a Hailey tava lá, é... E como a Hailey tinha acabado com o Niall recentemente e tava compartilhando disso, né, e ainda escreveu algumas coisinhas também relacionadas sobre isso, o pessoal começou a especular também que era sobre o Niall. Menina, mas isso na época deu um bafafá, né? O que a Hailey recebeu de hate não tá escrito. O caso é que a fanbase do Niall é muito maior do que a da Hailey. Niall, além da carreira solo, tem uma carreira ali com a One Direction, então são muitos fãs. E Niall sempre teve aquela imagem de bom moço, aquela imagem, né, que não entra em confusão. A gente nunca viu o Niall, assim, em tablós nem nada, né? Não é como os outros integrantes que a gente sempre via aí num disse-me-disse. E o Niall não, sempre foi muito tranquilo. A gente sempre teve uma imagem do Niall muito perfeitinha, muito bonitinho, muito ok. Então, vocês imaginam, né, a Hailey tinha acabado de terminar com ele. O Niall com todo esse histórico bonitinho, fofinho. E aí as pessoas começam a especular. Será que essa relação deles dois foi tóxica? Será que o Niall traiu ela? Será que ele foi abusivo com ela? O que aconteceu, né? Então o B.O. caiu pra cima da Hailey. Ao invés de questionarem ele, né, questionaram a Hailey por ela estar postando isso, né? Ou seja, tentando invalidar o que ela estava falando, de certa forma. Eu achei isso bem escroto, né, das pessoas tentarem invalidar o que a Hailey estava dizendo, né? Mesmo que ela não esteja falando sobre ele, né, nem pra ele. Mas as pessoas tentaram invalidar ali o que ela estava dizendo, né? E eu achei bem escroto. Na época, eu me lembro de ficar meio confuso com isso. Porque a minha ideia de Niall é a ideia mais perfeitinha possível. Mas isso bateu muito de frente com algumas coisas que eu fiquei sabendo entre 2018 e entre 2019. Então por mais que eu tivesse uma imagem muito fofinha do Niall, eu tive acesso ali a algumas informações, né? Não posso dizer aqui os nomes das pessoas. Mas assim, meu canal em 2018 pra 2019, ali em 2018 principalmente, ele tinha grandes acessos. E eu tinha acesso ali a algumas pessoas, né, a equipes de alguns veículos de imprensa. E aí, eu fiquei sabendo de dois casos relacionados ao Niall, onde as pessoas disseram que ele foi extremamente ignorante e arrogante, né, nas coletivas de imprensa. A primeira pessoa quando me falou isso, eu fiquei assim, bom, nem todos os dias a gente está no nosso melhor dia, correto? Nem todos os dias a gente está de boa, a gente às vezes pode até tratar uma pessoa mal, às vezes sem querer. Só que aí, uma segunda pessoa depois veio me falar sobre isso, dizendo que a equipe, né, que foi lá conversar com o Niall e tal, achou que o pior artista é que eles já tiveram contato, já tiveram, e olha que eles tiveram contato com artistas muito maiores do que o Niall, mas que foi extremamente ruim, né, a experiência de estar próximo a ele. disse que ele, em frente às câmeras, com as luzes ligadas, um amor, né, de todos os sorrisos, mas quando tudo apaga e está ali nos bastidores, é bem complicado conviver ali com ele naquele momento. Na época, eu fiquei bem em choque com essas informações, principalmente essa segunda informação, porque é de uma pessoa que eu tenho até uma amizade com ela, então um contato muito maior, só, então eu fiquei meio assim, mas assim, continuei gostando do Niall, continuo acompanhando, enfim, pra mim isso não foi muito válido, porque não foi comigo, né, a gente tem isso também na gente, infelizmente a gente tem isso na gente, né, quando acontece com a gente, a gente acaba sofrendo, a gente acaba indo e vendo as coisas ao vivo, a gente acaba acreditando. Quando acontece com os outros, a gente vê, a gente não tem aquele impacto, então, por mais que eu tivesse mexido ali, mais não teve aquele impacto que se fosse comigo. O que eu tô querendo dizer com isso é que, com a imagem do Niall, né, sendo questionada, fica muito mais fácil a gente analisar mais friamente qualquer possível coisa que uma pessoa diga em relação a ele, onde ele não seja esse símbolo de perfeição. A gente já teve alguns boatos de um Niall pegador, né, de um Niall que gosta de uma birita, mas a gente no fandom, né, principalmente na época do fandom, da One Direction, a gente sempre deixou o Niall num lugar muito de inocente, de, né, ai, gente, o Niall é perfeito, ele é tadinho. A gente tinha muito essas problematizações ali com o Larry, né, Zian, o Zen ali fumando, o Louis, e o Niall a gente sempre deixava nesse local ali mais bonitinho, mais quietinho, mais fofinho. Então, eu acho que às vezes não é nem culpa dele, né, da gente ter criado essa imagem dele tão perfeita e tão bonzinha. O tempo passou, né, essa história ali da Hailey, né, dos espouses ali, dos stories, os stories, ficou, foi abafada, né, obviamente, pessoas foram esquecendo, só que recentemente a Hailey lançou um EP, e nesse EP ela canta algumas músicas ali relacionadas a algumas coisas que ela passou. Uma música específica se chama Wrong Direction, que, pra muita gente, está completamente relacionada à relação dela com o Niall. Na música ela fala sobre um relacionamento com uma pessoa narcisista, uma pessoa que as pessoas enxergam de uma forma que não é. E fala também das traições que ela sofreu. Se você pega só esse cenário, você já coloca ali o Niall em várias caixinhas. Se você pega aí tudo que ela compartilhou, né, lá no início de 2019, nos stories, sobre o texto, né, da Julia, que falando de uma relação tóxica de uma pessoa narcisista, encaixa ainda mais, né? Ela tinha acabado de terminar com o Niall, compartilhou aquilo, e agora ela vem com essa história de um relacionamento com um cara assim. O fato da música se chamar Wrong Direction também é uma super coincidência, né? O Niall fazia parte ali da One Direction, então ela meio que faz essa brincadeira ali, Wrong Direction, em relação a isso. A gente pode usar também como uma coincidência que seja pra ele. Na letra da música, ela fala algumas coisas assim, ó. Eu não te odeio. Eu não poderia nem se eu quisesse. Eu só odeio toda a dor que você me fez passar. E que eu me culpo por ter deixado fazer isso. Você sabia que eu já sabia? Não conseguia nem te ver através das ilusões. Olhando pra trás, eu provavelmente deveria saber. Mas eu só queria acreditar que você estava dormindo sozinho. Me amou com suas piores intenções. Nem sequer me questionei. Toda vez que você me queimou, não sei como, por um momento, parecia o céu. Me amou com suas piores intenções. Nos pintou um final feliz. Toda vez que você me queimou, não sei como, por um momento, parecia o céu. E é tão doloroso cair na direção errada. Acho que eu estava louca por te dar meu corpo e minha mente. Não sei o que estava pensando até agora. Todo mundo pensa que você é outra pessoa. Você até se convenceu. Eu acho essa parte aí especialmente muito... Sabe quando aquela coisa encaixa e veste? É exatamente o que eu falei pra vocês. As pessoas pintaram um nail muito fofo e, sabe, legal e perfeito. E a gente compra essa imagem dele. Ele é muito reservado, então a gente não sabe muita coisa sobre a vida dele pessoal e as coisas que ele faz ou deixa de fazer. E aí na música ela fala que as pessoas não sabem quem ele é de verdade, né? E até ele comprou essa ideia de que as pessoas têm sobre ele. Nossa, isso pra mim me pegou muito mais do que o wrong direction, me pegou muito mais do que a questão do narcisista, sabe? Me pegou muito isso aí. Depois dessa música, mais uma vez o nome do nail veio à tona. Mais uma vez as pessoas começaram a questionar aí essa relação. Mas, como da primeira vez, a maioria das pessoas tentam silenciar a Hayley, né? Tentam mostrar que não, que não foi com o nail, que essa foi uma outra relação que ela teve. Inclusive, um Cameron, que ela teve uma relação com o Cameron e dizem que foi com ele. Mas essa relação é de mais de três anos, né? É... antes do nail. E aí outras pessoas dizem que, não, com esse Cameron, ela até hoje tem uma amizade. Então, não faz sentido ela falar sobre ele, escrever sobre ele dessa forma. Enfim, né? Cada um tem uma reação sobre isso. Cada um tem uma ideia sobre isso. Cada um tirou a sua conclusão. Toda essa história serve muito pra gente entender que a gente não conhece ninguém. Você pode estar aí com a pessoa, às vezes, né? Ser seu amigo e tal. Dez anos de amizade. Muitas vezes você não conhece a pessoa real oficial, né? Quem dirás aí pessoas que você nem conhece, né? Nossos ídolos, pessoas que a gente admira. A gente só sabe realmente o que eles dizem ou, às vezes, dizem e nem é o que dizem, né? Muitas vezes a gente só vai descobrir isso muito tempo depois. Porque, infelizmente, nesse meio é tudo muito mesclado. São muitas máscaras ali que eles acabam se perdendo, né? Em tantas máscaras que se usam. O fato é que a gente cria muito uma ideia, né? A gente idealiza muito o artista e, muitas vezes, nem é culpa dele. Às vezes, o próprio fandom vai idealizando tanto, vai pintando tanto, que ele mesmo fica preso a essa ideia que os próprios fãs têm dele. Como eu falei aqui, tudo isso não passa de uma conspiração, né? Coincidências aí jogadas e a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Eu continuo gostando muito do Niall. Eu amo os álbuns do Niall e, enfim, vou continuar gostando. Mas eu acho que toda essa história tem coincidências demais pra eu ficar tentando questionar a Hayley e não questionar o Niall. Mas agora eu quero saber de você. O que é que você acha de tudo isso? Você acha que realmente tem tudo a ver com o Niall? Você acha que não? É pra outra pessoa? Você acha que foi a Hayley até que fez o Niall sofrer? Por isso que eles terminaram? O que é que vocês acham aí? Qual é a sua teoria em relação a tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Tchau, pô!